O Coral da Escola Municipal Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima abriu a programação de mais uma ação natalina. Mantém toda a pureza, da natureza. A ação promovida pelo programa Pacto pela Vida por meio da Base de Segurança do Calabar foi realizada no Largo do Alto das Pombas. Entre as diversas atividades, os pequenos aproveitaram para passear de cavalo, brincar no pula-pula, na piscina de bolinha, cabo de guerra e ainda ganharam picolés e lanches. Cães da polícia militar também fizeram a alegria da criançada. O helicóptero do Graer sobrevoou o bairro com o Papai Noel, que em seguida desceu para distribuir os presentes. Eu gostei muito, porque eu queria ir de novo. O Coral do Projeto de Música, que funciona há um ano e meio na Base Comunitária do Calabar, também se apresentou na festa. Além da diversão, a população contou com o serviço do Cine Bahia. Nós temos uma oportunidade que não estamos achando fora, para poder se comunicar. A base, além de trazer a segurança à comunidade do Calabar e do Alto das Pombas, traz também algumas ações sociais importantes, como política e ferramenta de aproximação com a comunidade. Nós temos dentro da base aulas de judô, policiais militares dando aula de judô, reforço escolar e aula de música. Tudo para a nossa comunidade, os nossos jovens, na qual é a proposta do Pacto pela Vida trazer, congregar toda a comunidade para a melhoria da qualidade de vida. Obrigado.